Eu venci o sofrimento de mim até se cansou Na imitação da vida ninguém vai me sufrir Pois sorriu a tristeza se não acerto chorar Mesmo assim eu vou passando, vou sofrer, vou sonhando Até quando despertar, vou, vou, tô na solução É dentro do meu carro com atenção As pernas são baixos e fortes dentro do meu coração Tô na solução, é dentro do meu carro com atenção As pernas são baixos e fortes dentro do meu coração 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 Obrigado.